Olá, meus amigos! Muita gente tem me perguntado qual é a finalidade desse curso novo que eu estou lançando. A ideia é o seguinte, chama-se Metodologia de Ensino Helio Gris. O que acontece, como vocês sabem, é que com essa explosão mundial do Jiu-Jitsu, as pessoas agora estão praticando Jiu-Jitsu em tudo quanto é campo. E é natural, você que entra na academia, começa na faixa branca, depois para azul, roxa, marrom e preta, na faixa preta ele entra na competição, ganha a competição e fala, puxa, agora eu vou abrir a minha própria academia. E abre a academia dele e sai ensinando o Jiu-Jitsu. É claro que cada um pode ensinar o que quiser, viver o que quiser, ninguém tem nada com isso. Porém, o que às vezes essas pessoas não sabem, que aliás a culpa não é deles, porque nunca ninguém lhes ensinou isso, é que existe uma metodologia de ensino que devia ser utilizada para o benefício dos seus alunos. Essa que é a ideia. Existe toda uma filosofia, na maneira correta, de você falar com o aluno, de você se portar na frente do aluno, de você se comportar, de você trocar ideia com o aluno, até que ponto você fala certos assuntos e não fala outros assuntos com o aluno, como é que você corrige um aluno, etc. Além disso, existe também a parte prática da aula, que é, por exemplo, você mostra o movimento para o aluno no estrangulamento e o aluno não tem a oportunidade de estrangular a pessoa. Se esse aluno não tiver a oportunidade de completar o estrangulamento, ou executar a pressão do estrangulamento, ele nunca vai saber realmente o que precisa para fazer o golpe funcionar da maneira correta. Outro exemplo. O movimento que você ensina ao seu aluno, que requer que ele derrube a pessoa no chão. Se o professor não tiver condições ou não quiser ser jogado no chão pelo aluno, porque dói ou cansa, ou o que for, ele não está se sentindo bem, o aluno vai perder a oportunidade de executar o movimento. Ao não completar o movimento, ele vai ficar faltando para ele um lado importantíssimo daquela experiência. O professor tem que estar sempre apto e pronto e disponível para ser jogado no chão, quantas vezes forem necessárias. Mas para isso é importante que ele saiba cair de uma maneira confortável. Se ele cair pesado de uma melancia, esse professor não vai querer cair várias vezes. Daqui a pouco ele vai dizer que o aluno me levanta e pode botar de volta no chão. Privando o aluno, como eu disse a vocês, daquela experiência de completar o movimento. Isso é fundamental para o aluno. Entendeu? Então o que acontece? É preciso que o professor saiba cair de maneira eficiente, cair que nem uma pluma, para que ele não se machuque e ajude o aluno a praticar quantas vezes for necessário, como eu disse. Então esses conceitos é o que a gente vai compartilhar com vocês nesse curso que eu vou fazer agora. Conclusão. Se você é professor de Jiu-Jitsu, ou tem proteção de ser professor de Jiu-Jitsu, por favor não perca a oportunidade de se matricular nesse programa, Metodologia de Ensino do Grês, nível 1. O primeiro vai acontecer em Fortaleza no dia 8 de outubro, depois no Rio de Janeiro no dia 15 de outubro, e no dia 16 de outubro em São Paulo. Não perca essa oportunidade. E se você não é professor de Jiu-Jitsu, e nem tem proteção a ser professor, mas conhece alguém que seja professor e possa se beneficiar desse programa, por favor compartilhe com ele esse vídeo, que vai ajudá-lo com certeza. Obrigado pessoal, e nos vemos no Tatiana.